Fala galera É isso aí galera Mais um Vídeo aí pra começando pra vocês Pra começando não, começando né Eita preula Como é que vocês estão aí, estão de boa Tranquilo e aí cara Resolve se eu recebi minha frente ou não, tá um frio É galera Começar mais um vídeo aí, tá um frio danado Hoje Mas tem que resolver as coisas Vamos resolver de motoca Aproveitar e dar uma Gravar Travando o acelerador Tá travando mano Droga, tá fechado aqui mano Primeiramente aí Eita porra Eita porra Eita porra Tá acompanhando os vídeos aí Tá comentando Curtindo Pessoal que tá comentando, curtindo os vídeos aí no canal Tô soltando os vídeos no YouTube Fico feliz pelo pessoal que tá assistindo, tá curtindo, tá acompanhando aí o Meu dia a dia Minhas correrias diárias Obrigadão pela atenção de vocês Fico feliz Fico feliz por todo mundo tá curtindo, espero que estejam gostando, né, não sei exatamente Ah, tá sem farol aqui, ó, por isso que eu tô mudando, não sei Mas é isso aí, mas é isso aí, voltando, eu fico feliz aí pelo que tá acontecendo Atenção, brigadão galera, ó Trax Olha o trânsito que tá do outro lado Leirando a dona travadinha, não tá legal não, filho, então vamos jogar um óleo Nossa, quanta fumaça tá saindo dessa moto, mano Tá louco, mano, tô morrendo de frio, não morrendo não Tá frio Primeiramente aí vamos passar ali no poupa tempo Aproveitar que tô de boa em casa, resolver umas documentação Resolver umas papelada Nossa, eu odeio ficar nesse farol, mas esse farol é muito demorado Ah, tá ok E aí Uh, ah, ah, ah Um, ah, 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 ah Uh, ah, ah Ah, ah, ah Depois vou sair no poupa-tempo, subir no médico, fisioterapia, tem algumas sessões aí para estar cumprindo, já vou passar lá, depois vou comprar a capinha para o meu celular e ali na fonte, porque não vou pagar R$50 no shopping, R$80 como já vi. Mas é isso aí, vamos agradecer aí que já vou terminar, que o poupa-tempo é aqui, assim que até o próximo vídeo, valeu hein galera. Vou parar aqui né, só poça de água não, vou parar aqui que não tem poça de água né, isso aí galerinha, valeu hein, obrigadão pela atenção, valeu.